Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A recente passagem de uma frente fria deixou áreas de instabilidade que ainda podem formar nuvens carregadas nesta terça-feira sobre a região da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Vão ocorrer períodos de sol, mas a partir da tarde há expectativa para pancadas de chuva que podem vir em forma de temporal. A chuva pode vir forte e é acompanhada de raios e de rajadas de vento. Mas em todas as outras áreas, incluindo as três capitais, o predomínio é de sol ao longo do dia e o ar seco vai predominar. Por enquanto, não tem previsão de chuva e as temperaturas seguem em elevação. O amanhecer até pode ser um pouco mais fresco, mas a tarde faz calor. A mínima prevista é de 13 graus em Curitiba. Máxima prevista é de 29 graus em Florianópolis e 30 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Venda e locação de imóveis. Venda e locação de imóveis. Tchau, tchau.